Olá amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Aninha Costa do canal Casado e Maquiada, hoje dia de vídeo novo e eu tô trazendo pra vocês a resenha dos novos batons líquidos mate da Avon. Gente, pra quem acompanha aí as redes sociais, pra quem acompanha a mídia, sabe que a Avon fez uma enorme, uma big de uma propaganda com a Carol Conká, maravilhosa, tá? E eu tava super ansiosa pra chegar os meus batons que eu comprei e pra contar tudo pra vocês. Então se você quer saber tudo sobre esses batons, continua ligadinho aí, vem assistir esse vídeo comigo, não se esquece de clicar em gostei e se você não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever pra você não perder nenhum dos meus vídeos, tá certo? Então é o seguinte, amores, essa nova linha de batom líquido ultra mate da Avon é da linha Marque, tá? Então assim, ela vem nessa embalagem aqui, tá? Eu comprei três cores, tá? Que é a fússia, que é essa rosinha, a terracota, que é esse marrom metálico aqui e comprei o lilás, tá? Então assim, são 14 cores, entre vermelhos, marrons, nudes, cor de rosas, mas como tá R$24,90 cada um e ninguém tá rico aqui, não é mesmo? Eu comprei só essas três cores pra eu testar junto com vocês, eu vou passar depois, tá? Pra vocês verem como fica cada cor nos lábios. que eu posso falar pra vocês, tá? Cada embalagem vem com 7ml de produto, tá dizendo aqui que o batom líquido mate tem filtro solar, fator de proteção 15, então isso é muito, muito legal, eu sempre procuro produtos com esse fator de proteção, isso é muito importante pra nossa pele, tá? Inclusive pra pele aí dos lábios, isso facilita bastante, tá? Outra coisa, meninas, que eu achei super legal, que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, é o pincelzinho desse batom, tá? Pra o aplicador, ele é diferente dos outros que eu tenho aqui em casa, ele é uma pontinha, ó, a pontinha dele, amores, parece uma gota, tá? Então fica super fácil de aplicar nos cantinhos, tá? Então isso aqui eu achei super, super legal. Como eu falei pra vocês, paguei R$24,90 em cada um, a embalagem é super bonita, ó. Nos lábios o batom fica bem, bem pigmentado, então é bem a cor que tá aqui na embalagem, é a cor que fica nos lábios. Porém, o que que acontece? A marca tá vendendo, é, tá fazendo a propaganda que esse batom é um batom ultramatte. Gente, o batom é bom? É bom. O batom fica pigmentado? Fica pigmentado. Mas não é ultramatte não, Avon, não é ultramatte. O que que acontece? Quando você passa o batom, ele fica um batom cremoso. Ele demora bastante pra secar e ele transfere. O que que acontece? Ele não fica completamente seco. Por mais que seque bacana, vamos dizer assim, seque ok, ele não fica completamente seco como os outros batons líquidos mate que eu já testei de outras marcas, tá? Então esse é o único ponto negativo pra mim, é que realmente ele não fica ultramatte como a marca tá dizendo por aí, tá bom, amores? Esse é o único defeito do batom, é que ele não fica mate, mas fica uma sensaçãozinha gostosa na boca, não fica tão seco. Ele transfere um pouco, mas não é nada assim que, ó, meu Deus, me incomode a ponto de eu não usar ou de eu não comprar as outras cores pra testar, tá? Achei um preço bacana, achei um preço ok. Então vamos lá que eu vou passar nos lábios pra vocês verem como que fica real esses bonitinhos aqui nos lábios. Então vamos lá? Então foi isso, amores. Essa foi a resenha dos novos batons líquidos da Avon que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha. Como eu falei, eu compraria de novo sim. A única coisa que me incomodou foi essa questão da... que ela transfere um pouquinho, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então assim, ó, o que que acontece? Ele transfere, tá? Ele não fica mate-mate, né? Não fica bem mate, mas eu quero comprar sim as outras cores porque eu gostei da pigmentação. Gostei do valor também, R$24,90, acho que é um precinho bacana, né? Então espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Me contem aqui nos comentários dessas cores aqui, qual foi a cor que você mais gostou, qual foi a cor que você compraria pra ter aí na tua casa, tá bom, meus amores? Um beijo enorme, fiquem com Deus, não se esqueçam de dar like aqui nesse vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!